Menina, você se lembra do tempo que nós se amava Pois amor igual a nós, no mundo nós não achava Não tinha dia da semana, sem lhe ver eu não passava Ou se na hora que fosse, querendo eu me visitar Eu chegava em vossa casa, no vosso colo eu deitava Quando tinha algum passeio pra fazer, nós dois tratava Nós tínhamos ponto marcado, onde nós dois se encontrava O que eu falasse pra ela, coitadinha, concordava Eu levava ela nos bailes, só comigo ela dançava Os carvinha andava em cima, mas minha pomba voava Eu cantava de viola, meu amor também cantava Fazia moda chorosa, meu amor indoetava Quando eu tava aburrecido, meu amor me consolava Carinho é coisa gostosa, alegre eu logo ficava Os desgostos ia se embora, tristeza lá no morar Quando eu saia de viagem, meu amor me acompanhava Quando chegava noitinha, em qualquer parte eu posava No meio dos árvores, a minha rede amarrava Deitado na minha rede, meu amor me agasalhava Sereno da madrugada, caindo não me molhava E aí 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 Obrigado.